E os cientistas parecem empenhados em criar uma nova robótica. Ainda não estamos perto das máquinas idealizadas pela ficção, mas tudo indica que se está no bom caminho. David é o nome do menino robô. Por fora parece humano, mas o seu corpo está preenchido por circuitos eletrónicos. Através de uma relação continuada com os seres humanos, foi desenvolvendo capacidades como se estivesse a crescer. Esta é uma história de ficção, passada num futuro distante, que Steven Spielberg materializou num filme. Mas hoje a ficção começa a tornar-se realidade. Na Clubenken, cientistas de todo o mundo discutiram os primeiros conceitos da nova robótica. Biólogos, engenheiros e médicos sentaram-se à mesma mesa para pensar em robôs baseados nos princípios da cognição humana. Há 15 ou 20 anos atrás, eles eram mais, digamos, baseados na programação explícita, ao passo que agora as ideias centrais são as ideias de autonomia, são as ideias da própria evolução, reproduzindo de alguma maneira a evolução natural, e também da adaptação ao meio ambiente, e portanto caminhar no sentido de máquinas mais adaptativas. O conhecimento dos mecanismos cognitivos do homem é fundamental para a construção de novos robôs. A inteligência artificial, conseguida através da programação informática, está a ser substituída pela vida artificial, que será a grande base de evolução dos novos autómatos. O robô deixa de ser uma máquina pré-concebida para uma determinada função. Na robótica moderna, ele deverá desenvolver-se através da interação com o meio que o rodeia. Este será o resultado de um trabalho interdisciplinar entre neurologistas, biólogos e engenheiros. Esta área realmente absorve muito da biologia, absorve muito da biomedicina, mas não dá muito de volta. O que eu gostaria de ver é o que se ganha agora do conhecimento destes robôs que estamos a construir, de alguma forma informassem também a própria biologia. Porque uma das grandes vantagens do que nós podemos fazer com robôs é que podemos fazer sistemas mais simples, com características essenciais, ou do que nós pensamos ser essencial para a biologia, e estudar essas sem estudar a própria biologia, que a ela já é demasiado complicada. Provavelmente faltam ainda muitos anos para que os robôs reais sejam como os dos filmes. Mesmo assim o caminho está aberto. E os cientistas acreditam que este pode ser o primeiro passo de uma revolução mundial na robótica.